Os americanos elegem seu presidente por sufrágio universal indireto a cada quatro anos. A votação é realizada ao mesmo tempo das eleições para a Câmara dos Representantes e um terço do Senado, na terça-feira seguinte à primeira segunda-feira de novembro. Em 2024, será em 5 de novembro. Primeiro, votam para escolher os grandes eleitores entre os 538 membros do Colégio Eleitoral, divididos em 50 estados. São eles que vão escolher o novo presidente. Para vencer a eleição, o candidato deve conseguir maioria absoluta, 270 votos. Cada estado tem tanto eleitores do Colégio Eleitoral, quanto membros na Câmara dos Representantes e no Senado. A Califórnia é o estado mais populoso e tem 54. Estados pequenos, como Wyoming e a capital Washington, têm apenas três, o número mínimo. O candidato vencedor em cada estado leva todos os votos do Colégio Eleitoral naquele estado, menos no Maine e Nebraska, que fazem uma distribuição proporcional. Nesse sistema, os estados que não são claramente dominados por democratas ou republicanos são decisivos. São os estados pêndulo, swing states, que podem oscilar para um lado ou outro, mudam a cada eleição e têm impacto no resultado final.